Bora pra mais um Sandeirinho com barulho no motor Eita nóis hein ó Sandeirinho com 146 mil km rodado Bora ver como é que ele tá por dentro Apesar que eu falo pra vocês que na minha opinião Quilometragem não quer dizer nada tá galera Quilometragem não quer dizer nada Tudo depende do dono Para os idiotas de plantão Já basta ser 3 cilindros Eles já dizem que não presta Os animais só não fazem vídeos dizendo Qual lubrificante usar Você não vê nenhum desses caras Observa bem Você não vê esses idiotas da internet Fazendo vídeo mostrando o manual Você vê Ó o seguinte Pra você manter a vida útil no seu motor 3 cilindros Deste mesmo motor que eu digo que não presta Que eu contendo vem em mente Ó o lubrificante aqui Olha o manual Você não vê Você só vê eles copiando matéria de outros O que tá no engajamento Pra poder ganhar o que? Like, visualização e monetização É isso Pra ser sustentado pelo Youtube Já que os idiotas não Soltam um parafuso Ou outros Principalmente aquele rapazinho do rostinho magrinho Sabe? Aquele lá Que começou humilde E hoje só mexe com nave O que que ele diz Que 3 cilindros não dá retífica Que não faz motor Que não pode Etc Alguns clientes meus Que hoje são clientes no caso Que foram lá antes Conhecer a mecânica Nunes Porque achavam o canal dele bonito Chegava lá oferecendo O carro dele como manutenção né Pra poder fazer a manutenção lá Aí os caras corria Não, a gente não mexe com esse motor Como que o cara mexe com nave Com BMW Não mexe com 3 cilindros Que na minha opinião É muito mais fácil Mas beleza Já que estes Falam tão mal dos 3 cilindros Eu vou morrer dizendo Que são bons motores Mas necessitam de bons donos Então eu vou te dar um exemplo aqui O cara que tem uma BMW Se ele for um pobre A BMW não vai passar na mão dele Aí geralmente Quem é que tem 3 cilindros? É uma pessoa mais humilde Porque é um carro mais compacto E mais barato Comparado a BMW Só que é um carro mais compacto E mais barato Mas exige o lubrificante De um carro mais caro Tá entendendo aí? Pegou? Virou a chave aí Como diz o Pablo Marçal Você tá entendendo? Então um lubrificante bom Pra um 3 cilindros É caro E o cara quando tem um 3 cilindros Que é um carro compacto E barato Tecnicamente falando né O que acontece? Ele quer colocar um lubrificante barato Só que ele tá esquecendo Que esse motorzinho Exige um lubrificante De alta performance Como se fosse Digamos assim Uma BMW Quanto que é um lubrificante De uma BMW hoje aí Um 0W30 Um Castrol Edge Da vida Você pega aí É 70 paulitos Agora pega esse mesmo Lubrificante Um Castrol Edge Tipo um 1030 Um 1040 Família Renault Um 540 Família Volks E coloca no seu motor Pra você ver Se você vai ter dor de cabeça Você não vai ter dor de cabeça Mas aí não O cara quer colocar um óleo De 25 conto Este é o problema Então eu vou desmontar aqui Essa tampa de válvula O cliente reclama de ruído No motor Aqui no caso É de agência Tá galera Lembrando Quando se trata De veículos de agência Eu tenho um procedimento Diferente Tá A gente faz diferente Porque os caras Querem economizar Então você Que vai comprar um carro Usado de agência Cuidado Tem agências E agências Eu tenho umas 3 Eu tenho uma Não posso citar nomes Por questão de ética Que fala aqui Que é do bom e do melhor Tem uma outra Que fala Mano Vai lá no desmanche Vê se tem um usadinho Você tá entendendo? Então cuidado Você tem que confiar Muito bem Na agência A qual você vai comprar O seu carro Então sem mais delonga Bora desmontar Esse Sandero 3 cilindros Galera Videozinho aqui importante Pra ajudar você Aí reparador No dia a dia Principalmente Você reparador Que de repente É do interior Às vezes é do nordeste Ou do extremo sul Do país Tá numa cidade Aí de repente Não tem retífica É mais complicado Pra peça Enfim Tô dizendo isso porque Tempos atrás Veio um seguidor De lado sul do país Até a retífica Lima Só pra resolver Dois probleminhas De mancal Aqui ó Tá vendo ó Tá vendo esses mancais Aqui ó Esses mancais Ele tem praticamente Como se fosse uma Arroela de encosto Igual o virabrequim Pra quem sabe Que eu tô falando Vai entender fácil Mas eu vou Movimentar aqui As peças Vai ficar mais fácil Pra você compreender Talvez você que Ainda não mexeu Nesse motor Do Sandero Três cilindros E lembrando Isso acontece com o Sandero E com o Logan Não acontece com o Kwid Por que não acontece Com o Kwid O que eu vou mostrar Pra vocês aqui Porque Kwid Não tem polia variável A tampa frontal Do motor Que é conjugada Com a bomba de óleo Ela é diferente Do Kwid A do Kwid Ela é reta Ela é cortada Ela não vai ter Essas duas Entradas de óleo Aqui na polia Certo Aqui nós temos As duas solenoides Beleza Então Agora você vai entender O óleo sobe Passa pelas eletroválvulas Quando elas Recebem o pulso PWM do módulo Para que as polias Sejam Variadas Afim de que Avança o ponto Para o veículo Tem mais potência Até aí você entendeu A pressão do óleo Entra pela frente Da polia O que vai gerando Desgaste precoce Desses dois mancais São os dois centrais Quando gera Esse desgaste Olha o que acontece Aqui Acontece isso Olha o tamanho Da folga Então quando o óleo Aqui Sobe E vai adentrar A polia Ele acaba Perdendo aqui Ele perde pressão Aqui As polias batem Você vai ouvir Um barulho forte Aqui na parte superior Do motor E vai ser Às vezes um pouco Intermitente Dependendo De como o sistema Está trabalhando Você vai achar Que é regulagem de válvula Não tem regulagem de válvula Esse carro aqui Os cabeçotes No caso Os copinhos É seco Então ele é o contrário Ele prende válvula Conforme o desgaste Então com o tempo Ele vai prendendo Ao invés de bater válvula Deixando bem claro Aí é onde ele vai Perdendo potência Porque chega uma hora Que vai estar em média Aqui com calibre de 10 Quando chegou em 10 Aqui Já é considerado Como válvula presa Ele média De 25 a 35 25 de emissão 35 escape Mas vamos dar continuidade Vamos Se você olhar aqui Vou fazer um teste Deixa eu fazer um movimento Aqui para você entender Você está vendo aqui A marca Do quanto ele está avançando Dá uma olhada aqui Olha a marquinha aqui Do quanto ele está avançando Aí eu vou puxar para cá Aí você vai entender Também melhor Olha ali a marquinha Prateada no comando Para você ver O quanto ele está indo para trás Cara Isso aqui brincando É um calibre aí De 80 Vamos falar assim né Se eu fosse medir Com o calibre Seria um calibre Aquele de regular a válvula Seria um de 80 Mais ou menos aí E como essa polia O óleo entra Pela frontal Quando ela é recuada Que ela é jogada Para trás Devido a pressão do óleo O que acontece A fuga do óleo Vai sair por aqui Vai ter fuga do óleo Por aqui pela frente As polias não vão avançar Se o cliente vai reclamar Que o carro está tendo perda de potência Fora o ruído Tá Fora o ruído Aqui é um motor bem carbonizado Porque já usou óleo incorreto Esse não está tanto Já peguei piores Agora vamos Para outras particularidades Por que acontece muito isso Eu falo muitas das vezes Viscosidade incorreta É uma delas Qualidade do óleo também Por que viscosidade incorreta Para você do outro lado Que de repente não sabe Talvez não sabe Nós trabalhamos com pressão E vazão aqui Bomba de óleo Não gera pressão Bomba de óleo Gera vazão Tá Pressão Quem define a pressão É o ajuste das bronzinas Então eu posso pôr uma bomba de óleo nova Se eu tiver desgaste de bronzina Eu não tenho pressão Deixando bem claro É igual a bomba de combustível Às vezes a gente tem mania De medir pressão E não mede vazão E a potência Que dá para o carro É a vazão Não é a pressão A pressão na bomba de combustível Vai facilitar a partida A vazão Na hora que você mete o pé no acelerador Que o bico abre Na velocidade que vai chegar na cabeça do pistão Esse combustível Com a ajuda da vazão Você vai ter mais potência Faz o teste E depois Me chama aqui Para a gente confrontar Nos comentários Beleza Então vamos lá Se você põe uma viscosidade Mais grossa Eu vou deixar aqui nos comentários Ou até uma tambizinha Qual é o lubrificante Correto desse carro Para você que de repente é proprietário Queira colocar o correto Se você aumenta a viscosidade Você vai aumentar a pressão E vai baixar a vazão Quando você aumenta muito a pressão O que vai acontecer O esforço aqui para frente Mecânico Vai ser maior Devido a pressão Que está muito alta Aí é onde você gera Um desgaste precoce Aqui nesses dois mancaizinhos O que a gente faz aqui Para ajudar Quem está no mato sem cachorro Você pega esse E inverte para lá Quando você pega esse E inverte para lá Ele vai fazer isso Então seja Vai empurrar o comando Para frente Já que as costas Não sofrem desgaste Só sofrem desgaste Na frente Aqui É isso que eu quero Que você entenda O desgaste É só na frente Se você passar um dedo aqui Você vai ver Que tem um degrau Enorme Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom Olha o tamanho do degrau Você está vendo O tamanho do degrau Ali Graças a Deus Esse celular é bom Olha o tamanho do degrau Percebeu? Então se você inverte o mancal Você elimina essa folga E para te mostrar Para te mostrar legalzinho Aqui a folga A altura no caso Vou dar um zoom de novo Peguei até uma chavinha ali Olha a altura deste degrau Está vendo aqui? Do outro lado Não vai ter isso Do outro lado Você não vai ter Como eu falei O comando Ele é empurrado Para trás Sentido câmbio Então do outro lado Se você olhar Está perfeitinho Só tem um pouquinho De carbono aqui Porque o comando Não pega Você pode ver Aqui ainda tem aquelas estrias Parecendo de disco de freio novo Está vendo? Aquelas estrias Igual de disco de freio novo Está vendo? Por que? Porque não tem desgaste aqui E por que não tem desgaste aqui? Porque o comando Como eu disse Ele é sempre empurrado Para lá Então se eu inverto ele aqui Eu trago ele Para a posição de trabalho Certo? Ou seja Ele vai avançar novamente Mais próximo desse êmbolo Que vai um êmbolo Aqui dentro Mas dá para vocês verem Mas em outros vídeos meus Vocês já devem ter visto Você que é seguidor do canal Mecânica não E assim eu não tenho mais fuga de óleo aqui Eu não tendo fuga de óleo aqui Minha polia vai avançar perfeitamente Minha potência vai mudar Aliás Ela vai aumentar Voltar ao que era antes E o mais importante Zero ruído Aí agora eu vou mostrar para vocês Aqui para vocês terem uma ideia De como que é Todo esse processo Certo? Vou mostrar aqui para ajudar você Porque Infelizmente Às vezes a gente é obrigado a convencer Tem gente que não acredita muito não Mas Bora lá Bora lá Deixa eu ligar aqui meu flash também No celular Porque dá a lampadazinha aqui Que era que ela me atrapalha Então observe bem aqui Em que posição que está o comando Você está vendo ali? Você está vendo a posição O que eu vou fazer? Simples aqui Eu vou pegar Peguei aqui Vai entrar? Não vai porque não vai bater O que eu faço? Eu inverto Pronto É só inverter Aí eu pego aqui um martelinho Só para dar uma batidinha De leve Dei uma batidinha de leve Simples Olha lá Como voltou o comando Então antes Aquela marca prateada aqui À esquerda Ela não aparecia Por quê? Porque o comando estava para Direita O que eu vou fazer aqui agora? Para mostrar para você também Vou fazer isso Vou empurrar para trás Estou forçando a chave de fenda Olha que eu estou forçando mesmo Ele se moveu? Não Agora eu vou empurrar para frente Para ver se ele vai mais um pouco para frente Também não vai Por que ele não vai? Porque esse êmbolo que está aqui dentro Ele tem um limitador Para não deixar a polia vir muito para frente Percebeu? Resolvido o problema aqui Do Sandero Sandero, Logan Como eu te falei Já o de trás Está sem o comando ali Aliás Está sem o mancal Não está? Mas vamos só simular Só para você ter uma ideia Um exemplo Que seria o com desgaste Olha o quanto ele vem para trás Até o alinhamento aqui da corrente Se altera Você pode ver que você está enxergando de leve aqui Os dentes Por quê? Porque ele está para trás Então se você não tiver aí na sua cidade Uma retífica que faça isso Porque você não vai achar para vender Novo isso aqui E a sua retífica de repente não faz o enxerto O qual a retífica Lima faz Para a mecânica Nunes Certo? O Marcinho Preferencialmente Que é o fera na área Se a sua retífica não faz Você pode mandar para a retífica Lima Que eu vou deixar também o número de telefone aqui Você pode entrar em contato com ele Você pode mandar por SEDEX Ele faz o preenchimento O preenchimento E manda para você de volta Certo? Então assim Resolvido o problema Claro Num estado desse Eu diria Mano Manda o cabeçote inteiro Dá para você mandar por SEDEX Ele faz a retífica Tudo certinho Já vai fazer o preenchimento Dos dois mancais E vai resolver de uma vez só Todos os seus problemas Mas se você não for fazer a retífica Como eu falei Basta inverter Invertor de posição Está resolvido Um caso ou outro Quando o comando Um dos comandos Gastou mais que o outro Pode ser que na hora que você Aperta esse Ele pode começar a querer Dar uma travadinha de leve no comando Ele vai travar? Não Não vai travar Aí é onde eu falo Se o seu caso Você inverteu e travou Aí o ideal seria Você mandar para a retífica Por quê? Porque ele não vai inverter Ele vai deixar aqui E vai fazer o enxerto Esse já vai ter o desgaste Desse comando E esse já vai estar acostumado Com o desgaste Desse comando Certo? Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Tenha solucionado aí Os mistérios Do Sandero Logan 3 cilindro 1.012 válvulas Tenha tirado Todas as suas dúvidas E você entenda Que barulho Neste motor Na marcha lenta Vem Das polias Devido Desgaste Do mancal Do comando Que por sua vez Gera Perda de pressão De óleo Na polia do comando E eu falo Tenho certeza absoluta Retífica Lima Foi uma das primeiras A resolver Esse tipo de problema Não estou puxando Saco de ninguém Mas eu falo Os caras lá São fera Para isso Então eu digo Pensou 3 cilindros Pensou Mecânica Nunes Pensou Retífica Lima E aí O que nós vamos fazer aqui Esse carro aqui É de frota Agora você vai entender É de frota Eu vou passar o orçamento Descarbonização total Descarbonização Eu tiro Descomando Tiro tudo aqui Tiro a frente Tiro o cart Tiro o bomba de óleo Tiro o cart Tiro tudo Você imagina que eu vou tirar Como é frota E os caras gostam De lucro E não de prejuízo Eles nunca fazem tudo Estou sendo sincero Ah faz um flush Aí o que eu vou fazer Faz o flush Dependendo do que eles aprovarem E vou trocar somente Os mancais Infelizmente assim Eu Eu gosto muito De servir A necessidade do cliente A diferença é Como aqui é um CNPJ E nós temos contratos Eu não recebo processo Se dá ruim Porque eu deixo sempre avisado Que eu estou melhorando Se der ruim É o tamanho de obra A gente faz o certo Quando é um CPF A história é outra Aí eu falo Você quer que eu faça isso pra você? Você tá sem grana? Então é o seguinte Me paga em dinheiro Eu não dou nota Não dou nada Sabe por quê? O ser humano Ele é complicado Você vai lá Faz isso Ajuda Amanhã depois De qualquer problema O cara vai lá E te processa Porque ele fala Que o que você fez Piorou Ele não vai lembrar Da ajuda que você deu Então se é um CPF Você tem lá Suas dúvidas com a pessoa Não ajude Faça 100% correto Manda o cabeçote Pra retífica Não faça Esse tipo de quebra galho Por que quebra galho? Isso aqui é um quebra galho Que funciona Mas se você Põe a mão aqui E fica mostrando muita coisa Pro seu cliente Ele vai achar que depois A culpa é sua Mas isso os maldosos Eu sei que as vezes Você do outro lado da tela É um mecânico Do bem Do coração bom Que não Vai jamais Jogando na lama Os seus princípios Mas as vezes O seu cliente Joga os dele Os princípios deles No lixo Pra arrancar o seu dinheiro De volta Tem muita gente maldosa Aí as vezes eu entendo Porque tem certos mecânicos Que condenam até o Renavando o carro E eu respeito Que é por esse motivo Porque as vezes Por causa da maldade de uns Os outros que pagam Isso aí Sanderinho já montado Cadê barulho de polia Não tem mais barulho de polia Por que? Como eu falei pra vocês O maior problema É o desgaste Dos dois mancal Joga o comando pra trás Dá fuga de óleo Na polia As polias de comando Que são variáveis Trabalham vazias Praticamente vazias Aí vai ter perda de potência E ruído No motor Então espero que esse vídeo Tenha te ajudado Eu vou dar aqui um toque final Vou dar aquele banhozinho De WD Que eu adoro Pra deixar os plásticos Sempre hidratados Aditivozinho agora De qualidade Sempre concentrado Não uso pronto Pra uso Caça uma abraçadeirazinha aqui Porque já deram fim Na abraçadeira daqui Né? Vamos montar aqui O que tá faltando Vou dar um talento O que tá faltando Capinha daqui Eu gosto muito dela Pra evitar Pra evitar aqueles curto Né? As vezes o cara Põe uma coisa aqui em cima Mas os cupim aqui Já dá o fim Não sei com os caras Que quer falar um negócio desse Cara Eu vou te falar Bateria, tá? Hoje em dia eu falo pra você Toma cuidado com o CCA Dessas baterias Porque a direção elétrica Fica doidinha Quando você coloca A bateria do CCA Incorrecto Carro aqui de agência Como eu te falei Carro de frota Eu preste serviço Pra locadoras Preste serviço Pra agências E como eu te falei Repetindo mais uma vez O meu serviço Vai muito com base No cliente Se é um cara de aplicativo Eu procuro sempre fazer Mais completo Não reutilizando muito Peças usadas Até porque Motorismo de aplicativo Quanto mais ele economiza No serviço Pode sair caro Pra ir depois Porque A próxima manutenção Corretiva Ela pode acabar vindo Antes da hora Que ele preveja Então você que é motorista De aplicativo Não economize Muito na manutenção Se você não confia Muito no seu mecânico Acha que ele é um vendedor Então faz o seguinte Pesquisa mais a fundo Se o que ele está Condenando Ou sugerindo Trocar De fato Bate De fato Está de acordo Com os problemas Que você está tendo No seu carro Neste momento Cada um tem um contexto Então cuidado Quanto menos Você economizar Principalmente Qualidade de peça Principalmente Tocador de calor Que a gente colocou Original Principalmente Qualidade de peça Aditivo Cuidado com aditivo Tem algumas Autopeças grandes Aí meio daquele Kitzinho Com duas águas Desmineralizadas E aqueles Kitzinhos de groselha Que não valem nada 15 reais no aditivo Você acha que é bom? Nunca que vai ser bom Lubrificante Procura Por sempre Original Se você não está Colocando O original Coloca o Castrol Mas não deixa De seguir A viscosidade Mecânica Nunes Lembrando É e sempre Será o seu canal Da informação O WhatsApp é 11982001929 São Paulo Capital Canal Canal Fim 戦 Pan T фí Ef Pera Web T Form